Eu tenho que dois mil cruzeiros e um desses mil ia ser pra você, mas agora não te dou nada. Pois isso não me interessa, porque eu vou levar pro dono da venda essas garrafas vazias, ele vai me dar 50 cruzeiros por cada garrafa e eu vou ter mais dinheiro que você. Sim, isso é o que eu quero ter, porque o dono da venda não aceita garrafas rasgadas. Não se diz rasgadas. Quebradas. E além disso, não tem nenhuma garrafa quebrada. Por que você me diz essa aqui? Não está quebrada. E agora? Algum problema, Chaves? É que eu nunca tinha visto um menino tão velho. E se parece com o seu Madruga, hein? Eu sou burro. Até nisso se parece, ó. Não se parece, é o meu pai. Sim, ele vai fazer um curso com a gente pra ver se fica menos burro. Agora o senhor é sapateiro, hein? Bom, se a senhora não tiver nada contra, não é? E por que eu teria alguma coisa contra? É que, sabe, então por que foi que perguntou? Ah, bom, porque eu acabei de me lembrar que eu tenho um par de sapatos velhos. Sinta com ele nos pés. Fala, galera. Passando aqui pra avisar que eu criei um canal secundário. E nele eu vou estar mostrando minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo. Lá no meu canal secundário, você vai encontrar vídeos assim. Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem. Cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Puta merda. O Paulo Muzi realmente mandou essa. Por que o Capitão Pátria falou? Eu sou melhor. Eu sou melhor. Também a gente vai ver a maravilha do que que é o marketing. Porque o marketing, você sabe, né? Marketing é arte de fazer você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. E que a princípio você nem queria. Viva o marketing, né? E digo mais. Se você comentar a hashtag linguiça nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário. Eu vou, eu vou selecionar três comentários aleatórios pra aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá. Olha só, que isso. As três melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá. Olha só. Quem sabe a sua linguiça não aparece também, né? Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça. Ricardo Dado, é isso, irmão. E Chavinho, desde quando tá trabalhando eu te engraxate? Uh, desde hoje. Vai, graxa aí? Pra mim? Não, pra sua sapato. Quanto custa? Dois mangos que você quiser me dar de gorjeta. Olha, mas de todas as maneiras, dois cruzados é muito caro, Chaves. Faz um desconto. Bom, eu te faço um e noventa e nove. Você é pop? Sim, eu me lembro. Pergunta pra mim, pergunta. Presta atenção. Você pode me dizer quantos centímetros cabem em um metro? Ah, vinte e nove. Vinte e nove centímetros cabem em um metro? Sim, professor. E até só com espaço. Você pode ser burro, mas não deve abusar. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Hã? Não precisa? Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Bom, eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. E eu sou o campeão do mundo? Campeão absoluto. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Ah, não, não. Eu pedi que você fizesse um desconto, Chaves. Você não sabe o que é baixo? Eu não sei. Olha, Kiko, eu estou falando com o dono da carroça, não com os bois. Você não está falando com a gente? Olha, Chaves, de onde você tirou tanta burrice? Meus amigos me deram de presente. O que está fazendo? Olha, se você tivesse gasto aquele dinheiro que tinha com a torta de presunto, você já teria comido e não teria mais nada. E, no entanto, agora tem um grande negócio, tudo graças ao meu conselho. Isso nem bom negócio é. Veja bem, porque esse tempo todo eu só consegui vender um. Você vai assinar isso aí ou não vai? Bom, sim, mas... Mas deixa por meio milhão de cruzeiros, tá? Ah, diz que sim, o que é que custa? Anda, não seja assim, anda assim. Não posso, tem muita despesa. Pois então, não assino nada. Então, eu te arrebento as bochechas. Por isso, eu digo que agora eu assisto. Olá, que tal? Trago o flow pra você. Tenho tantos aqui, dá pra dar e vender. Pego seu... A dona Flaminha chama ele de lombriga esticada. Lombriga esticada? Pô, Chaves, não volta a mencionar a velha coroca do 14, ouviu? Meu senhor, volte a insultar essa digníssima dama e serei obrigado a quebrar isso que o senhor chama de cara. O senhor me bater? Sim! Não será muito fácil. Não será muito difícil. Se essa rua, se essa rua fosse... Como você é, hein, Kiko? Precisava passar aí justamente quando eu ia matar a lagartixa. Ia matar o seu Madruga? O que é seu Madruga? O que você tá dizendo? Seu Madruga, o Chaves ia matar o senhor. Não é verdade. E eu estou caçando lagartixas, não minhocas. Calma, calma, calma. Calma, gente, calma. Para com isso. Sim, silêncio. E tudo isso só porque o professor tem essa cara de besta. O que você disse, Chaves? É que todos querem aborrecer o senhor e ir fazendo o senhor de besta. Eu fico com muita raiva porque o senhor não tem nada de besta, apesar da cara. Eu estava lá com os jovens e aí ele pegou a cabeça e estava no celular. Minha filha, quero que entenda uma coisa. Ouça. Não se pode falar e chorar ao mesmo tempo. Ou fala ou chora. Certo? O que houve? Cheguinha! Acabei de falar que não se pode falar e chorar ao mesmo tempo, filhinha. Por isso. Primeiro eu choro e depois eu falo, papaizinho. Quando eu for grande, vou ser dono de restaurante e não vou deixar ninguém entrar porque eu vou comer tudo. Bom, talvez eu deixe entrar algumas pessoas. Não muitas, né? Não vou comer toda a comida e depois o que é que eu como? Está confortável? Mais ou menos. Eu estava dizendo que no ano que vem, continuarei tendo o mesmo carinho para com os alunos da minha escola. Mas não vale só boas promessas? Um momento, Chaves, um momento. O fato de eu manter a mais extinta disciplina não quer dizer que eu não lhes tenha um grande carinho. Ah, bom, então está certo. Em segundo lugar, e como eu não quero me estender muito... Senão vai bater no teto. Rapaziada... Lembrando vocês aí, né? Para passar lá no meu canal secundário que eu falei lá no comecinho do vídeo. Vou estar aparecendo lá, mostrando meu rosto, fazendo vlogs. E não custa lembrar, né? Não custa lembrar. Se você comentar linguiça no último vídeo que tiver postado lá no meu canal secundário, no próximo vídeo que eu postar, eu vou selecionar aleatoriamente três das melhores lingui... Três das melhores linguiças para aparecer no começo do próximo vídeo que eu fizer. Você já imaginou a sua linguiça no começo do meu vídeo? Olha só, que legal, olha só que bacana. Bom, é isso aí, mano. Bora voltar para o vídeo. Só certo, mas eu quero as suas carambolas. Então? Eu só quero saber por que a Chiquinha estava chorando. Porque a uma chorona que chora por tudo e só estava chorando porque viu que eu estava comendo minhas carambolas e não quis dar. Ora, como isso se a Chiquinha também tinha carambolas? É, e também chorou quando eu comia as delas. Prometo que o ano que vem vou emprestar todos os meus brinquedos para o Chaves. Uma conversa fiada. Chaves, não seja bobo. Aproveita que ele está dando a palavra. Ele disse a mesma coisa o ano passado e não emprestou nada. Acontece que eu emprestava o brinquedo e logo, logo ele quebrava e chutava. Você promete que se eu emprestar um brinquedo, você não vai chutar ele, hein? Sim, sim, sim. É assim que você faz. É assim que... Acabou.